Respiração não é proibido, tá? Tem maestros que usam, tem maestros que não usam, né? Eu já trabalhei com maestros que faziam, em algumas ocasiões, muito pujantes, muito firmes. Eu acho que ajuda, porque o músico ouve e traz essa interpretação. Por mim, pode usar, eu não vejo problema nenhum. Tchau. Tchau.